Então galera, aqui eu vim hoje explicar como você Consolizar sua placa, sem estragar ela, lógico, e fácil Então existe um negócio aqui chamado Super Gun Super Gun, no caso é isso aqui Tá vendo? Já tá ligado na minha MVS Isso aqui é antigo, esse esquema é antigo Porque por exemplo, tem muita gente que tem vontade de ter um jogo desse Mas não tem condição de ter um arcade em casa, naquela época antiga Então as empresas resolveram criar um aparelho que você pudesse ligar em qualquer televisão E ligar um controle e jogar ele vira um videogame Entendeu? Por exemplo, esse aqui tá ligado um controlezinho de Neo Geo Que é esse aqui, mas por exemplo, eu posso Esse aqui é um padrão, né? Eu posso criar um controle pra ligar aqui Nesse padrão Inclusive tem outro aqui Que é um adaptador USB Pra esse padrão também, que chama DB15, né? Vou tirar ele aqui, ó Tá vendo? Tem esse aqui, tem outro, né? Você encaixa aqui e encaixa o USB do seu controle USB também Mas eu acho que esse daqui é mais rápido Porque ele não tem nada no meio São só fios, né? É um padrão mais rápido Então, como começou isso aqui, ó Tenho que ter um... Deixa um site saldo aqui, ó Vou explicar aqui Por exemplo, tinha muitas... Muita gente tinha vontade de ter um Neo Geo em casa E as empresas faziam um jeito pra ele... Pra você jogar como se fosse um Video Geo Esse aqui, por exemplo, tinha hotéis, né? Tá vendo? Isso aqui é muito raro É muito difícil encontrar um desse aqui Outra... Ó, o mesmo aqui, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui Ó, esse aqui Esse é muito interessante Esse aqui foi criado pela própria Capcom Tá vendo? Ó Ele... Você encaixava nas placas CPS 2 CPS 1.5, né? É um JAMA, né? Ó E... Ó Deixa eu ver se eu achar Tá difícil aqui no site, né? Aqui Ó Vim o controle Você liga na placa, né? Aqui, ó É assim, tá vendo? E no padrão Super Nintendo Esse aqui Não é DB15, tá vendo? Inclusive eu tenho esse controle Original Controle da Capcom Tá todo sujo, mas É o original da Capcom Dessa Super Gun Esse Super Gun também é muito difícil de encontrar Que é o original E... É só em leilões assim É muito difícil, tá vendo? Como é, ó Encaixa e JAMA Aqui, ó Então pra quem não sabe O JAMA Muita gente tem Não sabe o que é a JAMA, né? O JAMA Tem uma placa aqui O JAMA É esse encaixe aqui, ó Ele parece uma De cartucho, tá vendo? Então as placas Arcade Elas vêm com Um cabo desse aqui, ó Ó, esse aqui é um cabo de JAMA Tá vendo? Então o que que tem nele? Tudo, né? Energia, som Controle Ficha, né? E serviço Tudo que é entrada e saída É aqui Nesse cabo, né? Só que É... Pô, se tá dentro da máquina Você não vai ter uma máquina Dentro do seu apartamento Por exemplo, não dá Então o que que a galera A galera fez, né? Aqui, ó Tem mais fotinha aqui Tá supergando a capa Tá vendo? Aí Então o que que a galera fez? Ela criou Um aparelho Por exemplo Eu tenho essa outra aqui, ó Ó Ela tem um Encaixa e um JAMA Aqui, tá vendo? Então você liga ela No JAMA Por exemplo Aqui da minha MVS E aqui na frente O que que a gente tem? A entrada pros controles E do lado A entrada e saída de vídeo De energia Tá vendo? Pra Você transformar isso Num videogame Esse aqui também Só que esse é pequenininho Tá? Então, por exemplo Esse aqui é bem Simplesinho Tá vendo? É bem baratinho Só que ele tem saída RGB Olha lá RGBS Não sei se dá pra ver aí Mas Ela só dá pra você ligar Por exemplo Aqui numa PVM Né? É... Que tem entrada RGB Por exemplo Se você quiser ligar ele Numa televisão comum Não dá Já essa aqui não Essa daqui É a bichão Ó Tem saída componente Saída esse vídeo Tá vendo? A V Né? Então Se você tem Uma placa arcade Original E você Quiser Transformar E jogar ela em casa Assim Não tem espaço Vai ter um arcade Original Você pode comprar Um super gun E ainda Preserva ela Porque você evita De... Muita gente Pega essas placas E eles Consolizam O que é consolizar Eles Transformam Uma placa É... Coloca... É... Modifica ela Pra ela virar Um videogame Né? Mas Tem muita gente Que faz Destrutivo Então ele Serra a Jama fora E solda Fios E faz um monte De coisa Que Aí Inutiliza a placa Não dá pra você Ligar nunca mais No arcade Original Né? Então É... Por exemplo Eu tenho aqui Essa CPS2 Aqui Tá vendo? Já vi Ó galera Eles serram aqui E põem uma tampinha Aqui Fica bonito Mas Eu... Tipo assim A minha opinião Assim Pra mim Eu não Não gosto não Aí vai de você Porque A Capcom Não fabrica mais Isso aqui Uma hora vai acabar E aí Não tem mais Né? Agora eu encaixei Aqui na minha CPS2 Até puxa mais Ó Tá vendo? Tem um reloginho Que marca a energia Aqui Aliás Essa aqui É muito legal Essa supergana Tem um botãozinho De ganho Aqui Dá pra aumentar Até O brilho As cores Aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem mais por exemplo essa aqui ela é mais simples tá vendo mas ela tem um botãozinho aqui ó por exemplo aqui eu tenho um botãozinho de crédito você tá fazendo você não quer seu controle não tem e aqui também tem um botãozinho de serviço isso aí tem na na própria máquina tem aqui ó por exemplo agora eu liguei aqui o adaptador bebê 15 para usb aqui eu liguei esse essa hitbox que eu tenho aqui e alguém aqui tá pegando o crespo e aí eu não consigo muito jogar corrente box mas é não faz faz sim que também funciona normal eu vou tentar fazer alguma coisa aqui esse modelo baratinho por exemplo esse aqui ele tem um padrão mega drive rgb né eu posso por exemplo ligar um conversor como esse aqui eu ligo no entrar descarte sair componente tá vendo comprar um cabo de mega drive 2 para escarte entra nesse aqui tem esse outro aqui que eu ainda não fiz vídeo mas olha ele tem entrar dois tipos de escarte e entrada rgb também entra aqui rgb e sair componente aqui então por exemplo se você quiser comprar uma mais baratinha e depois fazer um upgrade dela dá para você fazer com essa daqui agora essa outra aqui por exemplo tem essa aqui o padrão de entrada dela é sega saturno e neo gel né neo gel e sega saturno só que as novas agora são usb já na frente e essa aqui já tem a saída componente só que é tipo três vezes o preço dessa aí até mais quatro vezes depende de onde você compra e por exemplo eu tenho aqui uma televisão de tubo que é o que o monitor tvm mas por exemplo se eu quiser ligar é fazer uma super gun para mim ligar no hdmi como é que eu faço aqui ó peguei aqui ó tá vendo tá ligado no lcd agora é o que é como é que eu liguei eu usei a gbs control ligado pelo ó aquele cabo do tá ligado lá no super gun é esse aqui tá vendo o áudio o sincronia e o rgb puro tá vendo e aí ele transforma para hdmi aqui ó tá vendo e passa lá para a televisão e na hora que esse aqui dá para você regular as cores aqui ó tá vendo a gente tá do jeito que você quer bem interessante mesmo então a super gun você tem uma placa original você liga aí e você transforma num console tanto a mvs cps 2 ou qualquer outra né que seja a jama né inclusive tem uma auxiliação pra jvs né que são um tap x2 naomi mas essas aí são avançados aí já tem saída da pga então nem precisa né mas é isso aí galera é pra vocês conhecerem não vou me aprofundar muito não há uma coisa que eu esqueci de falar que por exemplo a cps 2 tem um cabinho de chute aqui também tá vendo e aqui do lado tem os pininho para você colocar o cabo de chute tá vendo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Todas tem, né? Se não tiver também não é um problema Bom, e é isso aí, galera Só pra apresentar mesmo A galera fica ligada no esquema Valeu, velho Falou, falou